Abertura 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 Oh, é estranho, bro. Oh, é estranho. Oh, só a melhor duas vidas. Tenho uma ótima seleção à venda aqui, estrago. Itens valiosos não servem pra nada no túmulo. Bacas magras, parceiro. Bacas magras. Bacas magras. Bacas magras. Bacas magras. Bacas magras. Bacas magras. Não, não. Hum. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto